Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenho que está completo e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte Lucas e hoje a gente vai começar a nossa sequência do Goku. Lembrando que a gente vai fazer a maioria com o corpo completo, beleza? Aqui a gente fez só até a cintura, mas os próximos estão inteiros e bora para o vídeo! Bom, para a gente começar a fazer o nosso desenho, a gente tem que ter uma coisa em mente aqui. A gente sempre vai fazer um traço no meio, beleza? Então vamos começar aqui com esse traço no meio da nossa folha. Bom, fizemos esse traço. Agora a gente vai fazer um outro traço no meio da nossa folha, tá bom? A gente agora tem dois traços já no centro. Agora a gente vai pegar aqui a parte de cima e vai fazer um traço no meio, dividindo aí, beleza? E a mesma coisa embaixo, dividindo ao meio. E a gente sempre fazendo esse traço aqui no meio, a gente vai acabar que sempre vai conseguir fazer o nosso desenho quase que um grid. Bom, e aí agora a gente vai pegar esses daqui para começar a fazer o rosto, ó. Então a gente vai começar aqui pelo maxilar dele, puxa aqui para baixo, olha aqui. Vem até aqui e aí agora do outro lado a gente faz o restante. Lembrando que ele está aqui levemente de lado o rosto, tá vendo? Você consegue ver que ele está um pouquinho inclinado. E a gente fez isso daqui, agora a gente já vai... Eu vou fazer dois traços aqui do pescoço, olha aqui, ó. Dois traços. E aí agora, pessoal... Vamos começar aqui pelo cabelo. Vou fazer aqui algumas partes do cabelo, tá vendo? A gente não vai finalizar o cabelo todo aqui agora. A gente começou por essas partes aqui. Fizemos primeiro quase que aquelas duas mechas. E vamos finalizar ele aqui, ó. Finalizando, ó, tá vendo? E aí agora a gente vai fazer a orelha ali depois. Vamos finalizar aqui essa parte do cabelo, ó. Mais um traço. Ó, tá vendo? Mais esse daqui. E pronto. Agora a gente já pode fazer até as orelhas dele já de uma vez, se a gente quiser. E é claro que a gente vai, né? Bom, fazendo aqui a outra orelha agora. Ele tem a orelha bem arredondadinha, tá vendo? Para falar a verdade, uma aqui ficou um pouquinho mais redondinha, a outra um pouquinho mais pontudinha. Mas é só mudar, caso você queira. Mas na hora de colorir, vocês vão ver que não vai fazer diferença, não. Agora, para fazer aqui o rosto dele dentro, é bem tranquilo. Olha aqui. Vou fazer primeiro a sobrancelha dele. Então, eu fiz a sobrancelha aqui, ó. Já até colori ela de preto. Vou fazer o restante dela aqui, ó. Só a pontinha. E aí agora a gente vai fazer o olho, ó. A gente vai fazer a bolinha preta primeiro. E aí agora, começando da parte de cima, ó. A gente puxa e termina aqui embaixo, ó. E aí dá um tracinho ali para o centro. Faz os tracinhos embaixo do olho. E bora fazer o outro para a gente finalizar esse desenho. Aqui já vai estar aparecendo a sobrancelha toda, tá vendo? Você está vendo o final dela, ó. Já vamos colorir ela também. Fazer aqui a pontinha dela. E aí a gente vai fazer o olho da mesma forma. A gente vai fazer a bolinha aqui, né, primeiro. Ó, faz a bolinha. E aí depois vem basicamente quase que contornando ali, tá vendo? Finalizando, tá vendo? Eu acho que ficou bem legalzinho aqui. Bora fazer um tracinho aqui para o centro. E os tracinhos embaixo dos olhos. Vamos fazer aqui agora nariz, que é super fácil, ó. E aí faz a boca. Ó, um tracinho embaixo da boca. E agora é só a gente finalizar o nosso desenho. Como que a gente vai finalizar esse desenho aqui? Começando pelo cabelo. A gente vai começar com essas pequenas mechas aqui, olha. E aí a gente começa do lado esquerdo para o lado direito. Então a gente veio aqui, fez... A gente vai fazer aqui quatro mechas, tá vendo? Uma pequenininha, uma maior. E a última, que é essa daqui, ó. E aí agora a gente vai fazer ali como se fosse a nuca dele, ó. Ó, fez como se fosse a nuca. E aí agora a gente pode finalizar o desenho. A gente pode continuar de onde a gente tá, ou a gente pode começar debaixo da orelha de novo. E aí é até mais fácil quando se começa da orelha de novo. Mas eu comecei de cima, ou seja, continuei onde eu tava. E é também só três mechas aqui. E aí aqui só um traço, ó. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo do nosso desenho, ó. A gente começa fazendo essa parte aqui onde vai tá o peitoral dele. E aí eu venho fazendo aqui agora os detalhes, ó. Fazendo os detalhes do desenho. E aí a gente vai formando já essa parte aqui. Agora é só a gente fazer a roupa dele e a gente finaliza o nosso desenho. A gente vai fazer uma letra V grandona aqui. Olha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. E aí agora eu começo a fazer aqui a parte que vai vir os ombros, tá vendo? Olha aqui. Aí aqui já é a parte dos ombros, da roupa, né? E a gente vai deixar o braço por último. E aí eu fiz aqui, ó. E aí aqui já desce pra cintura. E aí aqui a gente já tá fazendo aquele traço de onde a gente vai fazer, né? Os detalhes de onde tá amarrado aquela fita ali na cintura dele. E aqui também já é o braço, ó. Tá vendo? Vamos fazer o que agora, pessoal? Vamos fazer aqui aquele símbolo também, né? Que tem aqui escrito no peito, né? Na blusa dele. Mas eu acho que a gente já tá fazendo aqui. A gente já pode finalizar o braço de uma vez, ó. Porque esse braço aqui já tá solto. Ó, tá vendo? Tá parecendo um braço muito fino, né? Mas bora finalizar aqui. Eu acho que depois a gente vem consertando o que a gente tem que consertar. Já tá fazendo aqui a cintura, que é aquela fita que tá amarrada, né? Na cintura dele. Pra gente fazer isso e finalizar esse braço aqui, ó. Esse dali é até mais fácil. Esse outro aqui ficou muito fino. Mas aí, à medida que a gente for colorindo e colocando os detalhes, eu acho que vai ficar legal no fim das contas. Agora é só fazer esse detalhe aqui no centro, né? Aqui no peitoral dele. E aí a gente vai fazer o quê? Fez um círculo. Contornou esse círculo. E vai escrever aqui uma palavra em japonês que eu não sei o que tá escrito. Não faço a mínima ideia. Tô fazendo igual tá lá, mas eu não faço a mínima ideia do que tá escrito aqui. Essa parte, se vocês perceberem ali, dá até pra ver meu rosto. Eu não tô nem olhando a referência. Então, não tô escrevendo o que tá lá 100%. Mas é isso. Esse daqui foi a parte do nosso desenho. Bora começar a contornar pra ver como vai ficar esse desenho aqui. Não vou mostrar também aqui o contorno inteiro, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. E vocês vão ficar ouvindo a minha voz sem parar. Vou contornar aqui, basicamente, até onde eu tô mais ou menos. Bora aqui terminar o contorno e começar a colorir. Lembrando que lá no nosso curso de desenho, você vai aprender 100% utilizando lápis de cor. Como a gente tá numa sequência aqui, eu vou colorir com marcador só mesmo pra ajudar. Então, eu comecei a fazer as nossas camadas base. Se vocês verem, sem nenhuma sombra aqui ainda. Eu tô fazendo aqui o tom de pele. Fiz ali o laranja. Tô fazendo o azul. Todos os tons claros, estão vendo? E aí, eu tô colorindo essas partes primeiro. Depois, eu volto com as sombras. Como vocês podem ver, eu comecei as sombras do corpo primeiro. Então, fiz ali os braços. Tô fazendo aqui o pescoço, o peitoral. E pra finalizar as sombras do rosto. Não é uma sombra muito forte, como vocês podem ver também. E já comecei aqui com o preto pra já finalizar esse cabelo. E depois, só aplicar as sombras aqui na roupa e finalizar o nosso desenho. A gente finalizou ali o cabelo, que é só preto mesmo. Comecei com um tom de marrom escuro pra fazer as sombras da roupa na parte laranja. E depois, um tom azul, um pouquinho mais escuro também ali. E esse daí é o resultado do nosso desenho. Mas não esqueça que a gente tá numa sequência do Goku. Então, vai ter vários tutoriais dele. Então, até o próximo.